Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é feriado, dia das crianças, e eu já quero aproveitar e desejar um feliz dia das crianças a todas as crianças que acompanham aqui o canal. Feliz dia das crianças pra vocês, que vocês tenham uma infância, gente, linda, cheia de momentos mágicos. Um feliz dia pra vocês, né? E, gente, tô descendo aqui, ó, acabei de descer, descendo com o presente do Theo. E vou fazer um café da manhã agora pra gente. O Danilo tá escovando os dentes com o Teodoro. Aí eu já desci aqui antes pra poder agilizar o café. E aí eu vou compartilhar um pouquinho desse dia com vocês, eu espero muito que vocês gostem. Mas antes eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixa aí o seu like pra eu saber que vocês estão gostando dos vídeos. E aproveita, gente, me segue lá no Instagram pra gente ficar ainda mais curtinho. Ó, a mamãe e o papai tem uma coisa pra você. Olha! O que será que tem aqui? Até a Bel tá curiosa, ó. Vamos abrir? Ó, abre aqui, ó. Puxa aqui. Caralho! Nossa! Tá bem colado esse desenho. Nossa! Tá bem grusado. Ai, você é curiosa. Ai, você é um... Me não é um o carro. É um o que tá meando pra você? A gente, eu tô sem o quê? Eu tô com o carro. Caralho! 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 Caralho com o carro, ó. Caralho! Caralho com o carro, ó. E a barraca? E a barraca? Deixa eu pegar um pouquinho... Isso, isso, isso... O que será que é? Água! Tem! Uma barraca! Uma barraca! Nossa, por essa eu não esperava! Olha! 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 Uma barraca! Tem que estar indo no outro escuro, meu! Olha! 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 Ah, ela não é tão pequenininha não! Eu achei que ela era bem pequena! Olha! Toma! Da sua barraca! Vem, Mel! Você tá bem? Você tá na sua barraca aí, cara? Vem! 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 Pegue ela! Vem! Ai, que lindo! Vem! M-N-N-E-L! Vem! Vai lá! Aí, ó! Olha que bobinha! Cachau! Cachau! Seja, acho que você põe o meu. Você jogou longe, hein? Seja, acho que você põe. Você jogou longe, hein? 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 É, o papai vai pegar pra você, tá? Gente, eu vou arrumar a mesa aqui, mas vai ser mais pra mim e pro Danilo, porque o Teodoro já tá comendo enquanto ele tá brincando. E ficar parado na mesa não fica parado na mesa. E ficar parado na mesa não fica mais, né, amor? Não fica mais parado, gente. Aí eu vou arrumar mais pra mim e pro Danilo mesmo, porque ele vai ficar perambulando por aí. E aí ele vem aqui e vem aqui e vai brincar. Gente, eu gosto muito, né? Gente, eu gosto muito, né? Gente, olha aqui, ó, o céu, se bem que hoje tá nublado, né? Mas é muito gostoso. Mas é muito gostoso. Gostoso o suco? Gostoso? Quem que você tá assistindo? Você tá assistindo o Relâmpago McQueen? Você gosta do Relâmpago McQueen, Téo? Você tá segurando o Relâmpago McQueen? Ele não sabe falar tchau, gente. Ele fala tchau. Você viu o pulão que ele deu? Outro dia por aqui, meus amores. Vou apoiar vocês aqui. Isso, pra gente poder bater um papinho. Gente, outro dia por aqui, como eu falei pra vocês, agora são 1h23 da tarde. O Teodoro tá na escolinha. O Danilo daqui a pouco já vai subir pro trabalho. E eu queria só finalizar esse vídeo aqui com vocês, mas antes eu queria falar um pouquinho a respeito do aniversário do Teodoro, que eu recebo muitas perguntinhas relacionadas a isso. Faltam dois meses pro aniversário do Teo. Ele faz dois aninhos em dezembro. E nós já começamos o preparativo do aniversário dele, né? E aí eu recebo muitas perguntas de vocês, principalmente lá no Instagram, perguntando sobre o tema, se nós vamos fazer festa, o que nós vamos fazer. E sim, gente, nós vamos fazer festinha pra ele de aniversário. Nós já escolhemos o tema. Eu já tô fechando praticamente tudo do aniversário. Na verdade, eu acho que faltam só alguns detalhes, assim, sabe? Mas já tá tudo praticamente fechado, né? Eu já fechei bolo, docinho. O local da festa vai ser no mesmo local que nós fizemos ano passado, lá no salão da nossa igreja, né? Então, vou fazer no mesmo local. O salão lá é lindo, é super espaçoso. Então, já fechamos o local. O tema, a decoração, já fechei também. Já pedi algumas coisas pela internet. A roupinha que ele vai usar. O convite ainda não, porque eu vou deixar pra pedir mais próximo da data. Acho que mais ali pro final de novembro, sabe? Eu vou pedir os convites. Eu não faço convite impresso. Eu faço tudo digital mesmo, porque a gente manda tudo pelo Whats, né? Hoje tá tudo muito moderno. E aí vocês me perguntam muito referente ao tema e tal. E, gente, nós vamos fazer o aniversário do Teodoro com o tema do filme Carros, do Relâmpago McQueen. O Teodoro é apaixonado pelos carros, pelo Relâmpago McQueen, por carro em geral. Ele gosta muito, sabe? Então, a gente achou, assim, a carinha dele fazer esse tema. Ele vai usar uma roupinha de piloto no aniversário, né? Toda personalizada, né, do tema do carros. Vai ficar bem legal. Se vocês quiserem que eu compartilhe com vocês todos os detalhes da festa, né? De organização e tal. Fala aqui pra mim nos comentários, que eu vou compartilhando tudo com vocês. E a gente tá muito ansioso, muito ansioso mesmo. Porque nas últimas festinhas de aniversário que a gente foi convidado, né? O Teodoro aproveitou muito, 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 sabe? Então, a gente tá muito empolgado pro aniversário dele esse ano. Porque a gente acha que ele vai aproveitar, assim, super. Ano passado ele aproveitou bastante, né? Eu aluguei piscina de bolinhas. Então, ele brincou bastante na piscina de bolinhas. Ele engatinhou pelo salão inteiro, que ele tava engatinhando na época. E nos últimos aniversários que a gente foi, o pessoal sempre aluga brinquedos infláveis e tal. E ele curtiu pra caramba, sabe? Então, eu acho que esse ano do aniversário dele, ele vai aproveitar bastante. Então, a gente tá bem empolgado. E é isso, gente. Por enquanto, não tem muito o que falar, né? Igual eu falei pra vocês, já fechei com vários fornecedores, decoração, fotógrafo. Já fechei o salão. Já fechei docinho, né? Falta fechar ainda os salgados. Alugar os brinquedos ainda, que eu também não fui atrás. Mas isso eu vou atrás só em novembro. E a lembrancinha que eu ainda não comprei. Eu já defini o que nós vamos dar de lembrancinha, mas eu ainda não comprei. Falta só esses detalhes. Esse ano, o aniversário dele vai ser à tarde, né? Ano passado, nós fizemos no horário do almoço, porque era o melhor horário pra ele, né? Porque daí ele já acordava da soneca da manhã e conseguia aproveitar bastante ali o aniversário, né? Era um horário ótimo pra ele. Esse ano, ele não faz mais soneca da manhã. Então, o melhor horário é final da tarde, que é quando ele acorda da soneca da tarde, né? Então, nós vamos fazer o aniversário dele esse ano, eu acredito que por volta das quatro, quatro e meia, sabe? Vai ser salgadinho, né? Ano passado, a gente fez um almoço, uma feijoada. Esse ano vai ser salgado, cachorro quente. A gente vai colocar um carrinho de pipoca, algodão doce. Vai ser bem legal, gente. Se vocês quiserem, eu vou compartilhando tudo com vocês, tá bom? Mas é isso, meus amores. Eu já vou aproveitar e encerrar esse vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar a nossa manhã do dia das crianças, tá? Muito obrigada pelo carinho, um big big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!